Estamos agora falando um pouco sobre um tema que a nossa cultura ocidental tem um pouco de, como é o nome disso? Traumas. Mas a relação de Guru e Shisha está aqui no início do capítulo 1 agora, porque existem vários aspectos. Um aspecto, por exemplo, é que os textos não são para serem lidos na cultura indiana. Os textos são pontos de referência e não são pontos de chegada. A nossa cabeça ocidental é do tipo assim, eu tenho um padre, aí esse padre vai codificar todo o conhecimento que ele tem de uma maneira ordenada. Ele vai entregar essa Bíblia para a pessoa e essa Bíblia vai poder ser seguida como um manual. E a pessoa lendo o manual vai acessar o conhecimento do padre. Essa é a nossa visão mercuriana ocidental sobre o processo pedagógico. Agora, a visão védica é, a pessoa que está sendo ensinada A não é igual a pessoa que está ensinada B. No momento em que você faz uma apostila, um manual ou qualquer coisa que seja, e você diz, esse conhecimento é válido para todo mundo, você perde o olhar do Guru sobre o discípulo. Se aquela pessoa está querendo aprender Ayurveda mais para falar de massoterapia, esse Guru vai estar destacando para essa pessoa, Guru aqui no sentido de que é uma pessoa que está olhando o Shisha. A relação Guru Shisha é fundamental aonde? O que a pessoa está ensinando, ela está ensinando para aquela pessoa. Quando a gente fala para vocês assim, a gente está em uma sala com X alunos e está tendo X diferentes aulas ao mesmo tempo, quer dizer que no momento aonde eu vejo e falo, pessoa Y, preste atenção, é porque do meu conhecimento, eu sei que aquela informação é importante para ela. Muitas das outras Z, K e etc. não vão ser importantes para elas. Então a relação Guru Shisha envolve a noção de buscar que o melhor potencial daquela pessoa naquele momento seja desenvolvido. E isso, tradicionalmente, não é com alunos de todos da terceira série da mesma idade. Tem um aluno de 15 anos, tem um aluno de 10 anos, tem um aluno de 20 anos, etc. Mas isso não quer dizer que necessariamente elas estão estudando para lugares diferentes. Cada plantinha é uma espécie diferente para o Guru. Um é alecrim, outro é orégano, etc. Você não rega o alecrim da mesma forma que o orégano, você não põe a quantidade de luz igual, porque o resultado não é o mesmo, porque a pessoa não é a mesma. Então a relação de Guru Shisha, por um lado, tem esse aspecto do tipo assim, você é um alecrim, então eu vou te orientar como um alecrim. Você é um orégano, então eu vou te orientar como um alecrim. Se em algum momento o orégano virar alecrim, vai passar a ser tratado de uma diferença da forma do alecrim, e assim vai. Só que, do ponto de vista da cabeça ocidental, quem é que tem direito à educação? Quem paga, hoje em dia, modernamente? Tudo bem se você quiser falar, a educação não é para pagar, mas o aluno tem direito à educação civil. Do tipo assim, nasci dentro da França, então eu tenho direito à educação. Do ponto de vista védico, a educação é meritória. O Guru precisa aceitar o Shisha enquanto um ser que tem afinidade com ele. Aí a gente já chega num outro problema. Então, por exemplo, aquela pessoa pode ser fantástica. Por exemplo, na história do Mahabharata, o Ekalavya era um ser fantástico. Mas se o Guru não puder aceitar ele como a Shisha dele, no caso o Drona, pela razão que seja, não é só uma questão de que você é um bom aluno. Você precisa ter uma simbiose, essa palavra é boa em português. É necessário existir uma simbiose entre o Guru e o discípulo. E que simbiose é essa? Esse é o ponto central. Teve uma vez que o meu Guru estava lá respondendo uma sessão de questões e perguntas e tal. E aí a pergunta que ele recebe é assim. O que é necessário para ser um bom discípulo? Aí a pessoa que estava perguntando escreve assim, assina. Com respeito e admiração. Na verdade a palavra que ele usou é devoção, mas vamos deixar assim. Com respeito e reverência. Aí o meu Guru olhou o papel e falou, é isso. Aí fechou e levou a pergunta embora. Aí todo mundo meio que ficou um pouco, digamos assim, perdido. Porque achou que ele não tinha respondido. Aí ele voltou e falou assim, sim, de fato, a relação de Guru e discípulo se dá por duas vezes. O discípulo, ele enxerga no mestre um caminho que ele reverencia. E atenção que essa palavra em português fica um pouco problemática. Ele admira, ele ama, ele é devoto. Você usa a palavra que você quiser. Mas existe uma relação afetiva entre o discípulo e o Guru. Uma relação de filho e pai. Vamos colocar dessa forma. Filha e pai. Filha e mãe. Ou qualquer coisa que seja. Não é uma relação burocrática. Onde eu chego na escola e o professor, eu não posso amar o professor. Dentro da relação védica, é importante que haja esse grau de confiança. Esse grau de intimidade. Aí a gente fala, ah, mas isso dá problema de escândalo sexual, etc. A nossa cabeça ocidental, ela tem dificuldade de aceitar um lugar de ensino aonde o professor ama os filhos. E os filhos amam o pai. Ou a mãe, ou o que seja. Ok? Aqui sem necessidade de ser homem ensinando e etc. Vamos colocar assim. O adulto, ele é amado pela outra geração, do ponto de vista da cultura ancestral. E envolve um outro lugar do tipo. Eu, ou a pessoa que seja, enquanto professor, mestre, ou qualquer coisa que seja. Eu tenho um desejo profundo dentro do meu coração de que aquela pessoa cresça. Então, o dever do discípulo é ter respeito e reverência ao mestre. Dever, nem a palavra certa. A pré-condição, agora sim. A pré-condição de um xixa é ter respeito e reverência pelo mestre. Olhar o mestre a partir desse lugar. O dever, a pré-condição do guru é ter um lugar de carinho, de atenção e de se importar com aquela pessoa profundamente. Mas se importar principalmente com o desenvolvimento espiritual dela. Não se ela passou com 10 na prova. E sim se ela é um ser humano, digno de ser chamado de ser humano. E não uma máquina que tira 10 respondendo nas provas. Então, essa relação, às vezes você pode ter com uma tia sua. No meu caso, eu tinha essa relação muito com uma avó minha. É uma relação onde, naturalmente, eu tinha um respeito e reverência grande por ela. Ela tinha uma atenção muito grande por mim. Ela era o meu guru, do ponto de vista familiar. O que seja. Então, esse lugar envolve um lugar de intimidade, um lugar de delicadeza, um lugar de profundidade. Muito esquisito para a cultura francesa ocidental. Onde a impessoabilidade da relação é pré-condição. Você vai lá para o liceu e etc. Você pode ter até respeito pelo professor. Mas você não tem carinho por ele. Isso não faz parte do sistema, digamos assim. Não é muito bem-vindo que faça parte do sistema. Porque isso abre espaço para abusos e etc. Mas a essência da cultura védica é que o guru, ou o professor, ou o mestre, ele deveria ser uma pessoa muito autodesenvolvida antes de se aventurar no lugar de ensinar para os outros. Ou pelo menos buscar esse autodesenvolvimento de uma maneira muito grande. Porque senão ele vai para o lugar do Acharya. O Acharya é uma pessoa, dentro do que a gente combina aqui, é uma pessoa que está muito focada no seu próprio processo. De ser uma praticante de Ayurveda. E não necessariamente ele está olhando e falando assim, eu tenho muito tempo, disposição, energia, vontade, etc. De ficar ensinando aos outros. Pode ser que os outros aprendam comigo. Mas não é porque eu estou, digamos assim, dando aulas. Não existe o que é chamado, dentro desse contexto, de gurukula. Onde pessoas vão viver perto do mestre. Porque dentro dessa visão, você só aprende a se comportar de uma maneira efetiva através do exemplo. Quando a situação está caindo, o apocalipse está tocando, e você vê a pessoa conseguindo manter um comportamento ético diante do caos, ali aquele exemplo vale melhor do que 50 milhões de aulas teóricas que você teve. Porque você fala, realmente, aquele cara, na hora que o rojão estava explodindo, ele, digamos assim, mostrou a coerência entre o que ele fala e o que ele faz. Não é tão simples fazer isso, gente. Então, do ponto de vista da cultura védica, chamar de guru envolve um lugar de você ter um reconhecimento que aquela pessoa consegue seguir muito do que ela fala. Senão é melhor chamar de pandita. Uma pessoa que é muito educada e está, de alguma maneira, trabalhando. Sadaka. Tem vários títulos. Gura é uma palavra bastante poderosa dentro da cultura védica. Hoje em dia, a gente banalizou. Ah, ele é um guru da informática, ele é um guru do não sei o quê, etc. Mas envolve um problema que é... O guru, de alguma maneira, está assumindo energeticamente uma parte do seu caminhar espiritual. Ele está se dispondo, ele está se propondo a essa lenha. O Sadguru, outro dia, ele falou assim, Ah, eu carrego muito mais karma do que uma pessoa não iluminada, porque eu me disponho a isso. Todas as pessoas que, de alguma maneira, seguem o nosso sadhana, eu estou me importando com o karma dessas pessoas. Não é que ele está tomando. Aí não vou entrar muito nessa discussão. Mas um ponto que eu gostaria de colocar, assim, para fechar esse aspecto é... Essa relação de intimidade, essa relação de proximidade, essa relação de, você pode chamar de carinho, devoção, apreço, etc. Esmero. Ela envolve uma regra muito importante, que é a regra da satyama. A regra de você ser muito sincero consigo mesmo e sincero com as outras pessoas. Quanto mais, digamos assim, alguma coisa aconteceu e você não gostou, você chega e você fala para a pessoa, teu professor, etc. Evita ficar falando com um amigo do lado que você não gostou do comportamento de uma pessoa que não está na tua frente. Isso dentro da cultura védica é um papam. Que é a ideia do tipo assim, Ah, eu não gostei disso, e eu estou me sentindo mal que eu não gostei disso, vamos falar um pouco disso para eu me sentir melhor? Esse treco chamado triangulação, modernamente, etc. Ele é uma coisa que destrói a egrégora do gurukula. Então, dentro da cultura védica, sempre foi um aspecto muito importante como que a gente lida com o nosso estresse relacionamental. Porque, cara, era 20, 30 pessoas ali, e um guru, e uma esposa do guru. E dar conta desses graus de tensão de relação social envolvia uma regra de ouro. Que é, eu estou com um problema, ou eu falo diretamente com a pessoa que eu estou com um problema, ou eu falo diretamente com o responsável pela trupe. Eu jamais falo do meu problema sobre uma outra pessoa com uma terceira pessoa. isso sempre dá merda. Isso sempre cria um espaço de desconfiança e falta de respeito com a egrégora, com a entidade, com o gurukula, etc. Então, veja que a relação de guruchicha, ela é uma relação que, a princípio, vai durar 5, 10, 15, 20 anos dentro do modelo védico-ancestral, e ele vai ter que ser posto à prova do tempo. Por exemplo, hoje em dia, a gente faz uma aula de sânscrito, já tem uns 3 anos, que a gente tem, em um certo sentido, um gurukula. Tem o nosso professor de sânscrito. Tem umas 5, 6 pessoas que toda terça-feira, 10 da manhã do horário de Brasília, se encontram para encontrar com o nosso professor. E, de vez em quando, gente, a gente briga. A gente briga, porque a gente se desentende, porque a gente é humano. E porque isso acontece. Ok? Mas a ideia é, roupa suja, a gente lava com a pessoa que é, ou, digamos assim, sujou a roupa, ou, digamos, quem é o dono da lavanderia. A gente não leva a roupa suja, digamos assim, no tanque do vizinho. Ok? Porque, para se chegar à profundidade do conhecimento védico, é necessário décadas. É necessário vidas, vai lá. Mas vamos deixar no parâmetro de décadas. E, para tanto, se tem alguma coisa que o meu professor de sânscrito fez e eu não gostei, eu preciso conversar com ele. Olha, muitas vezes eu deixo passar um tempo, porque eu ou ele, ou ele, ou eu, estamos estressados. Mas, assim, limpar os maus entendidos com a ideia do tipo, estamos aqui, num projeto não comercial. Estamos aqui num projeto onde a minha identificação, o meu olhar de falar, você é meu mestre, você é minha luz, você é meu professor, você é meu guia, envolve eu poder fechar o olho, dar a mão em você e falar, cara, você vai me jogar nesse trem? Eu não vou nem checar e nem perguntar quando foi. Foi você que me jogou no trem? Então, eu vou no trem. E isso aconteceu. Só que ele tem, hoje em dia, sei lá, uns 50 e tantos, e ele corre mais rápido do que eu, com uma mala nas quais eu falo, cara, não era para estar acontecendo dessa forma. Mas, veja, como que a gente vê o exemplo do guru, né? O meu professor, ele, cara, tem uns 50 e tantos anos, ele, na hora que foi para eu pegar o trem, ele pegou a minha mala, porque eu estava com o outro, e ele correu mais rápido do que eu, e olha que eu não corro devagar, e me botou dentro do trem e parou, o cara, eu falei, cara, isso é muito assustador, do ponto de vista ocidental. Essa pessoa, ela não é só a minha amiga. Essa pessoa é um pai para mim, ou pelo menos um irmão mais velho. E ali, a gente tem uma relação muito aberta, ele falou, Tiago, a relação que eu tenho contigo é muito diferente. Eu vejo você como um irmão mais novo meu. Eu cuido de você como um irmão mais novo dele. Eu falei, cara, eu não sei o que eu fiz para merecer ter a tua presença na minha vida, mas, se eu não digo o suficiente, que eu diga mais uma vez, eu me sinto muito grato de ter a honra de ser seu estudante. É desse lugar que vem a relação de guruxis. É uma relação, assim, de eu me importar o que está acontecendo com a mãe dele. Se a mãe dele está bem, se ela melhorou ou não. O que está acontecendo com a filha dele, se na escola ela passou de ano ou não. Isso foge da nossa caixinha da palavra professor. É um lugar muito mais profundo, amoroso e poderoso da cultura védica. É isso. Por hoje é só, pessoal. Ouça os comentários. Namastê. Para a galera do YouTube, aguardamos vocês na próxima. Tchona. Namastê.